E aí gente, tudo bom? Gente, eu vim agora com uma maquiagem super, super quente pra vocês, o verão está chegando, é isso? É, né? Não chega em ter não, né? O verão está chegando e a cidade parece que fica mais quente, o país fica mais quente, as coisas ficam mais, né? Aquela coisa, vocês ficam louco. E aí resolvi fazer um touré pra vocês mais tropical, uma coisa mais aquecida, com tons tenrosos e de um jeito muito fácil pra vocês fazerem. Todos os dias de verão que vocês quiserem, pra sair de noite, de dia, enfim, é uma maquiagem extremamente fácil. E eu espero muito que vocês aprendam, porque tá realmente muito fácil, que vocês usem aí na vida de vocês. Antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar o like logo no início do vídeo, pra dizer, não esquece, não, pra dizer pra você sair. E se você for novo por aqui, você se inscreve logo também no canal pra não perder os próximos vídeos, tá certo? Combinado? Então vem. Eu vou começar. Bom, esse é mais um tutorial super, super fácil que eu vou trazer pra vocês. Eu vou usar a paletinha de, sim, das 15 cores da Bittarra. Paleta de sombra de 15 cores da Bittarra. A minha está quebrada a capinha, mas eu amo essa paleta. E eu só vou usar essa sombra aqui, que é um laranjinha, tá? Só vou usar ela. Antes, eu vou preparar a minha pálpebra com um Paint Pot da MAC. Eu tô usando o cor Painterly, tá? Paint Pot da MAC é um produto que serve como um primer pra sombras do seu olho. Mas ele tem outras utilidades que são incríveis também. E ele é muito bom, porque ele é um primer que ele já é quase meio que sequinho. Então você não precisa selar a sua pálpebra depois de colocar ele. Você já pode vir direto com a sua sombra. Se eu não me engano, ele impermeabiliza ela também. Então fica meio que à prova d'água. Ele é um produtinho muito versátil. Ele tem várias cores, ele é muito legal. Então, vou aqui pegar um pouquinho com o pincel. E vou aqui passar. Gente, eu tô tentando... Ele é bem durinho, tá vendo? Eu tô tentando engrossar a minha sobrancelha. Sobrancelha. Então, vocês não reparem não, que pode ser que nos... Alguns tutoriais ela esteja meio descriada, como tá aqui, tá vendo? Porque eu tô tentando deixar ela maior, mais grossinha. Tipo uma transição, hein? Tá? Pronto. Agora, eu vou vir com um pincelzinho. Esse aqui é da Dye Makeup. O C... O... 136 da Dye Makeup. Eu tô amando os pincéis dela. Dela, né? Sei lá, se é mulher. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel. Eu vou pegar com bastante sombra. Tá? Bastante. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer a marcação dele aqui da cor. E trago pra cá, ó. Essa raiz aqui da sobrancelha. E vou começar a fazer isso daqui. Quando eu achar que o pincel já não tem muita sombra, não tá mais pigmentado mais, eu vou trazer pra cá, ó. Pra essa descida do nariz, tá? E vou trazer aqui pra fora, ó. Com mais nada, praticamente. Pra ficar essa coisa infinita. Tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Ó. Então, não tem mais nada de produto. Trago pra esse início. Eu tô com uma jorema aqui, ó. Gigante. Tem uma espinha muito grande aqui, cara. Eu trago pra esse início. Tá? Esse truque é muito bom pra fazer quando você tá... Na verdade, ele é um truque bonito pra qualquer tom de sombra. Mas não é todo mundo que aguenta, né? Segurar esse visual pra cá das sombras. Mas os tons terrosos são muito bons pra fazer isso também. E aí, com aqui, ó. Não tenho quase nada mais no pincel. Eu venho trazendo pra cá. Porque a gente tem esse esfumadinho. Que tô com uma jorema aqui também, hein? E outro aqui também, hein? Tá ótimo, adolescente. Pronto. E aí eu vou trazendo essa sujeirinha assim. E agora eu vou construir esse olho com vocês. Sempre acrescentando mais cor com a mesma sombra adaptada. Trazendo mais cor, aquecendo mais esse côncavo. Sempre o primeiro lugar a colocar a sombra é aqui, onde a gente quer uma concentração maior. E com a sujeira a gente traz pra fora. A mão tem que ser muito, 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 muito leve, tá? Ó. Vou parar por aqui. Vou pegar outro pincel, um maiorzinho. Esse aqui é da MAC 275. Só que esse aqui é réplica. Então eu não sei nem se ele existe. Ele provavelmente não existe. E vou pegar a mesma sombrinha da Bittarra. Só é uma sombra só. E vou começar a aplicar essa sombra daqui. Com batidinha pra ela ficar mais intensa aqui na pálpebra móvel. Só batendo. Vou deixar esse cantinho aqui sem nada. E de resto eu vou só aplicando mesmo. Só pressionando. Ó, fica um tom quente, muito, muito lindo. Eu gosto desse tom. Vocês gostam? Ó. Eu achei ele mara. Aqui ao vivo tá mais forte. Câmera sempre, né, dá a diminuída. Tenho gostado tanto desse truque daqui. Faça pra vocês verem que bonito que fica. Mas tem que ser muito fraquinho, ó. Vocês veem que de lado não dá pra ver muito. Você vê mais quando você vira de frente. Esse é o truque. Agora eu vou trazer essa sombra aqui pra linha inferior. Que é meu pesadelo. Que eu tenho muita linha de expressão. Mas eu vou trazer de qualquer jeito. Que eu sou teimosa. Sou teimosa! Ó, trouxe. Sem pegar mais sombra. Um nessa parte daqui, ó. Com esse finalzinho infinito que a gente já tava fazendo aqui. Tá? Ó. Não é legal ficar aquela marcaçãozinha, sabe? De corretivo. Quer dizer, eu pelo menos não gosto. Então eu cuido pra fazer tudo bem esfumadinho. Pra ficar esse visual assim mais... Sei lá. Com isso aí aplicado. Agora eu vou pro meu glitter. Esse é um glitter muito lindo. Que eu acho que ele não existe mais na Dylos. É o Auro. Eu já fiz muita maquiagem com ele aqui. Se eu consigo mostrar assim. Ele é realmente muito, muito bonito. A luz não tá batendo aí. Ele é muito bonito. Mas eu não sei se ele existe mais. Mas como essas coisas de glitter duram a vida inteira. Eu ainda tenho ele. E faço maquiagem com ele sempre que possível. Porque eu sou apaixonada. Então eu vou pegar um pouquinho. E vou usar o próprio pente pote que já tá aqui. E só vou aplicar. Ele é holográfico. É um dourado holográfico. Então ele fica assim. Um deslumbre. Um desbunze. Sei lá como é que fala. Trago um pouco aqui, ó. Pra esse início. E aqui também, ó. Tá? Pronto. Agora, vou aqui pegar um pincel fofo. Vou só dar uma limpada. E aí, agora vocês vão pirar muito. Esse aqui é um iluminador. Que na verdade é um bronze. Que parece um iluminador. Ele é gigantesco. Eu comprei ele lá na Europa. Nessa viagem que eu fiz agora. Ele foi muito barato. Acho que foi um euro. Ele é de uma lojinha de departamento de lá. E ele é desse tamanho. Ó a minha mão. Ele é muito grande, ó. Só que ele é um bronze. Ele é dessa cor de marronzinho também. Só que em cima dele vem uma capinha de brilho. Que eu achei impressionante. Linda, maravilhosa. Eu vou usar enquanto ela estiver aqui. Eu vou usar ela. Perceba que quando eu risco, ó. Aí o bronze aparece, ó. Ó. Tá vendo? Esse brilhinho de cima que eu vou usar. Então, sei lá. Não tenho como indicar pra vocês. Isso. É só um... Tipo um pigmento dourado. Muito, muito fininho. E eu vou usar ele aqui. Eu nunca mais tinha feito essa parte. Mas como eu tô com essa sobrancelha pra crescer, eu vou dar uma iluminada só pra dar uma disfarçada. Então eu venho com ele aqui. Ele é lindo. Eu venho com ele aqui, ó. Depois eu venho com o pincel do laranja sem pegar mais nada. Só pra dar uma tirada de marcação. Eu passei ele também aqui no nariz. Eu passei ele aqui na lateral. Ele é maravilhoso. Vou passar um pouquinho mais aqui que eu tinha passado. Ó. Olha isso, gente. Ele é lindo. Polícia. Polícia. Agora. Acabou o olho. Pra finalizar, eu vou passar rímel. Aqui em cima. Pra receber o cílio. E embaixo também. Antes de colar o cílio, eu vou só pegar um lápis bege. Eu tô meio que viciada em lápis bege. Pra linha d'água. Esse aqui é da Bittarra. É um lápis muito, muito singelo. Quase não dá pra ver. Mas dá uma limpada nessa área. E não fica aquele visual mais branquinho. Ele parece uma borrachinha. Tá? Bem pouquinho. Pronto. Cílio colado. Eu vou terminar a maquiagem com o batom Bianca. Primeira vez que eu uso. Eu achei que ele combinou com o tom. Então, eu vou usar o batom Bianca. Da linha Bruna Tavares. Gente, ele é laranja real. Que diferente, né? Pronto. A gente solta aqui o cabelo. E é assim que fica o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. As minhas redes sociais estão aqui pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. E é isso. Beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.